R.C.P. Notícias São 19 horas em Cabo Verde Boa noite caros ouvintes, tempo para o Jornal da Noite aqui na sua Rádio de Cabo Verde Começamos com os títulos, a maioria das listas para a eleição das câmaras e assembleias municipais dos partidos políticos já foram entregues nas respectivas comarcas O Sindicato Democrático dos Professores e o Sindicato Nacional dos Professores formalizaram queixa às organizações internacionais contra o governo Vamos ao desenvolvimento. O mandatário da candidatura autárquica do MPD na Praia, Agostinho Lopes, entregou na tarde desta segunda-feira no Tribunal da Comarca da Praia a lista completa dos candidatos do Movimento para a Democracia para as Eleições Municipais do próximo 1 de dezembro Agostinho Lopes disse à imprensa após a entrega dos documentos que a candidatura do seu partido é forte e que parte para ganhar e resgatar o município da Praia visando uma melhor governação A reportagem com Eugênio Teixeira O mandatário da candidatura do MPD na Praia, Agostinho Lopes, afirma que as documentações entregues cumprem todos os requisitos legais mas deixou explícito que caso houver alguma correlação a ser feita, a equipa está preparada e fará as alterações necessárias em tempo útil Receivemos o cuidado necessário na constituição dos dossiês, os documentos exigidos por lei estão todos individualmente no dossiê de cada candidato o mandatário está devidamente credenciado, as listas obedecem à lei da paridade, temos quase que uma lista zebra e portanto creio que estão reunidas todas as condições para que a candidatura seja aceita de forma imediata Entretanto, se houver algum suprimento a ser feito, nós temos o tempo que a lei nos permite, nos concede para fazer isso Teremos que esperar a decisão do tribunal e após a decisão do tribunal, se houver suprimentos, temos 48 horas para suprir eventuais falhas que possam existir no dossiê, mas acreditamos que o dossiê está completo Agostinho Lopes diz que a lista do MPD cumpriu a paridade do género e que está formada por gente preparada com espírito combativo e entrega para voltar a dar à praia uma governação à altura Fixado essencialmente no futuro, as necessidades que a cidade e o município têm, das dificuldades que enfrenta neste momento e de uma certa forma para se resgatar a nossa cidade e o nosso município porque nesses últimos quatro anos tem estado arredado daquilo que era a sua tradição de ser uma cidade limpa, acolhedora, culturalmente pujante e que chegou a ser classificada como umas dez cidades para melhor se viver a nível da África Portanto, creio que é a meia etapa, a nossa lista é uma lista bastante jovem com uma conjugação feliz da experiência com a juventude mas que tem gente habituada a trabalhar, tem gente que dá confiança tem gente que se identifica com os problemas da praia e com a nossa cidade e que está ansiosa de poder voltar a contribuir para que a cidade da praia volte a ser aquela cidade que nós conhecemos antes de 2020 Mandador da candidatura autárquica do Movimento para a Democracia na Praia, Agostinho Lopes entregou no Tribunal da Comarca da Praia os dossiers com as listas completas dos candidatos do partido às eleições municipais de 1 de dezembro próximo Abrão Vicente encabeça a lista para a presidência da Câmara Municipal enquanto Manuel Abrito coincida como na linha para a presidência da Assembleia Municipal O PCV já formalizou a sua candidatura em São Filipe no Fogo Toda a documentação foi entregue hoje de manhã no Tribunal da Comarca pelo mandatário da campanha Noias Silva e Luís Nunes Entram na corrida para um segundo mandato consecutivo e levam consigo uma lista jovem que respeita a paridade e representa todo o município Anabela Varela Chegaram ao Tribunal da Comarca de São Filipe por volta das 10h30 desta manhã para formalização da candidatura liderada por Noias Silva e Luís Nunes A equipa que entra na corrida às autárquicas de 1 de dezembro próximo para um segundo mandato consecutivo João Domingos Barbosa, mandatário, assegura que a equipa está bem dividida e com representantes de quase todas as localidades do município ou seja, de saltos a campanas de cima Ido tenta fazer uma lista onde cada localidade tem um representante Uma candidatura vencedora, uma lista que respeita 100% paridade onde tanto para a Câmara como para a Assembleia tem 50% de homens e 50% de mulheres Na Câmara Municipal, por exemplo, que é a 7x7 primeiro, é aquela equipa que já está trabalhando que tem São Filipe bonito, que continua com ele Média de idade, nosso candidato de Assembleia Municipal é aquele que tem mais idade na sua equipa inteira e para a Câmara Municipal também, candidato a presidente de Câmara que tem mais idade Então, para hoje, nenhum desse que eu tinha ainda 50 anos é uma equipa completamente jovem que pensa o desenvolvimento de São Filipe um São Filipe jovem e desenvolvido A campanha será de muito civismo, focada na apresentação de ideias Nós do Catabana, que esse tipo de cirurgia para adversário pode ter provocado para nos responder Mas nós ainda optamos para fazer uma campanha cívica com a apresentação de ideias e projetos É claro que o Catabana entra naqueles coisas de mesquinharia de ofensas na nossa campanha e para a apresentação de projetos, ideias Após suspensão do presidente Nuias Silva Vanilda Correia, vice-presidente, assume a liderança da Câmara de São Filipe E a candidatura do PSV em Santa Catarina do Fogo é a última do partido a formalizar a sua lista junto do Tribunal da Comarca de São Filipe Manuel Teixeira e Henrique Fernandes contam com uma equipa cuja faixa etária ronda os 35 anos de idade com foco nos melhores projetos e ideias para Santa Catarina do Fogo Ana Bairra Valhara A equipa liderada por Manuel Teixeira e Henrique Fernandes é a terceira e última candidatura apoiada pelo PICV no Fogo a cumprir os trâmites legais junto ao Tribunal da Comarca de São Filipe Era já perto do meio-dia quando a equipa que pretende liderar a Câmara e Assembleia Municipal de Santa Catarina levou a documentação exigida por lei Mário Wilson, mandatário, assegurou que todos os requisitos foram respeitados pela candidatura Mas uma equipa jovem, não só para liderar mas também para visão e ideias que existem para transformar Santa Catarina em um novo município Nós listamos também tanto para a Câmara, tanto para a Assembleia para cumprir e para a liberdade estipular Mais ou menos é 55 e 45 É um dos requisitos que sempre não prima para não cumprir para toda a localidade mesmo, mais pequeno que ele seja é ser representado ou na Câmara ou na Assembleia Municipal Uma equipa jovem, segundo diz, com uma faixa etária que ronda os 35 anos e com a dinâmica necessária para governar o município nos próximos 4 anos Durante a campanha, os ataques à candidatura rival vão ser deixados de lado pois o foco é na apresentação de ideias e projetos Uma equipa jovem foca basicamente na melhor solução, melhores ideias, por exemplo, no município De lembrar que Manuel Teixeira e Enrique Fernandes já desempenharam a função de deputados na Assembleia Municipal de Santa Catarina do Fogo E também São Filipe, todas as candidaturas do CID fizeram a sua formalização junto ao Tribunal da Comarca A equipa do CID, União Cabo Verdean Independente e Democrática foi a última e fechou o total de três candidaturas que concorrem à Câmara e Assembleias Municipais O objetivo é trazer uma alternativa democrática ao município como nos suporta Anabela Varela Egídio de Pina e Enrique Cardoso Gomes são as apostas da UCID, União Cabo Verdean Independente e Democrática para liderar as listas à Câmara e Assembleia Municipal de São Filipe nas eleições de 1 de dezembro próximo A formalização das candidaturas aconteceu hoje, por volta das 13h30 no Tribunal da Comarca de São Filipe Uma equipa jovem que quer ser alternativa no município é a proposta da UCID É uma lista de jovens uma lista para servir São Filipe que também abraçou uma candidatura em grande e que está a trazer mais democracia mais democracia local e para servir São Filipe Egídio de Pina assegura que a candidatura respeita os requisitos de equidade de género e tem representantes das várias localidades do município Estratégia de campanha Campanha normal Simples E coisas que já tem feito a Hildesk do Tiga de Congresso por acaso de São Vicente do Sanaterreno pessoas estão mostrando cese de preocupação e pronto e pronto e lido-te bem seguido dentro dos termos legais a partir de 2014 e saber e o CID de Sanaterreno o CID de Sanaterreno e continua daquela abraço e levanta a preocupação de São Filipenses que as pessoas mais desfavorecidas que mexem com mais atenção para autoridades públicas e de o CID e a CNL direto e em dia A O CID foi a terceira e última força política a formalizar a candidatura para liderar pela primeira vez a Câmara e a Assembleia Municipal de São Filipe no Fogo a partir do dia 1 de dezembro Também o Movimento para a Democracia já formalizou as suas listas à Câmara e Assembleia Municipais de Santa Catarina do Fogo A entrega dos documentos aconteceu esta tarde no Tribunal da Comarca de São Filipe Anabela Varela O Movimento para a Democracia MPD já cumpriu os trâmites legais e formalizou a candidatura liderada por Evandro Monteiro e Luís Alves para a Câmara e Assembleia Municipal de Santa Catarina do Fogo De acordo com o mandatário Michel Andrade esta é uma lista que cumpre todos os requisitos principalmente no que diz respeito à paridade em ambos os órgãos autárquicos Também na Assembleia com respeito à Lei de Paridade 6040 é uma lista que está principalmente da Assembleia Municipal que tem a representação de toda a comunidade desde efetivos até suplente que tem praticamente 14 polvados tudo que esse polvado vai ser representado já na Assembleia Da atual equipa camarária há dois vereadores que constam da lista formalizada hoje Michel Andrade também ressaltou que o atual presidente também apoia a lista e o projeto apresentado pelo Movimento para a Democracia E isso é muito importante é claro que na governação do TAMST é tudo alguém sem exceção e o presidente não só por fato de ser presidente da Câmara mas também um membro da Direção Nacional do MPD ele tem sábio está apoiando naquilo que é o necessário A campanha deverá estar centrada na apresentação da plataforma da equipa que pretende governar o município a partir do dia 1 de dezembro O decreto também tem tempo o ideal para não apresentar a nossa plataforma e para o povo avaliar e de fato nós é a melhor opção para a governação de Santa Catarina nas próximas 4 meses Esta foi a segunda candidatura do MPD formalizada no Fogo A primeira foi a de São Filipe na passada sexta-feira liderado por António Cardoso e Ivanusa Barbosa Só resta agora a formalização da candidatura do MPD nos Mosteiros que deve acontecer esta terça-feira E as candidaturas de José dos Reis e Adilson Costa para presidentes da Câmara e Assembleia Municipais de Tarrafal de Santiago nas listas do PICV já se encontram formalizadas junto do Tribunal da Comarca do Tarrafal A entrega foi feita pelo mandatário Jadnilson Landim que garantiu que ambas as listas cumprem os requisitos legais respeito à lei da paridade alcançando 43% de presença feminina em detrimento de 57% dos integrantes masculinos Ariana Miranda Na presença dos candidatos à presidência da Câmara e Assembleia Municipais e outros integrantes do PICV para a Autarquia Tarrafalense nas próximas eleições de 1 de dezembro foi entregue a lista final ao Tribunal da Comarca Local e de acordo com o mandatário Jadnilson Landim cumprem com todos os requisitos legais cumprem tudo aquilo que é procedimentos legais não está bem fazendo uma campanha tranquila num ambiente de paz mas também com promessas reais e promessas sinceras o objetivo o objetivo é o objetivo é o objetivo é o nosso lista é um lista que é um lista ganhadora porque o objetivo é de continuidade ao processo de transformação de Tarrafalha aquele dinamismo aquele processo de turismo que traz aquele Tarrafalha mais atrativo que traz mais ânimo para pessoas de Tarrafalha ou seja o objetivo de continuidade o mandatário afirmou ainda que esta candidatura respeita a lei da paridade conseguindo alcançar por completo a igualdade de género em termos de participação essencialmente eu acho que muito fala por exemplo de lei de paridade é uma candidatura que traz igualdade ou seja metade é homem e metade é mulher quer para a Câmara quer para a Assembleia Municipal 50% 50% José dos Reis conhecido por Maica está a candidatar-se pela terceira vez à Presidente da Câmara Municipal de Tarrafalha estreou-se em 2016 mas foi em 2020 que mereceu a confiança dos tarrafalenses a seu lado vai estar Adilson Costa que candidata-se a Presidente da Assembleia Municipal José Pedro Soares mandatário da candidatura de Marcelo Correia à Presidência da Câmara Municipal de Tarrafalha pela lista do MPD formalizou as listas junto do Tribunal da Comarca de Tarrafalha e garantiu que respeitam as recomendações legais incluindo a Lei da Pardade de novo Ariana Miranda Marcelo Correia e Vítor Souza são os candidatos a Presidentes da Câmara e Assembleia Municipais de Tarrafalha de Santiago a formalização das listas já foi feita junto ao Tribunal da Comarca Local pelo mandatário José Pedro Soares que garantiu que estão em conformidade com a lei a candidatura da MPD na Círculo Eleitoral de Tarrafalha de Santiago acaba de fazer entrega de todo o processo autárquico na Tribunal de Comarca de Tarrafalha no separante uma candidatura ganhadora tanto para a Assembleia como para a Câmara Municipal uma lista que está base na abrangência territorial ou seja todas as zonas e municípios estão contemplados jovens com amor para Tarrafalha jovens com experiência laboral e acima de tudo jovens comprometidos com uma nova visão e um futuro para Tarrafalha como tem sido o Timbre da MPD ali na Tarrafalha de Santiago campanha porta a porta campanha acima de tudo junto das pessoas em termos de participação feminina nas listas José Pedro Soares assegurou que é significativa no respeito à paridade lei da paridade é uma lista que formado para jovens é uma candidatura que se está preparada se está à altura para desafios de Tarrafalha de Santiago nos próximos tempos portanto população eleitorada do município de círculo eleitoral de Tarrafalha só tem a ganha também com essa candidatura Marcelo Francisco Correia nasceu a 16 de janeiro de 1971 em Piscainhos Tarrafalha de Santiago candidata-se à Câmara Municipal de Tarrafal e a seu lado vai estar Vitor Souza que concorre ao cargo de Presidente da Assembleia vamos para outra ilha mais convertimento de Santo Antão o PSV entregou formalmente esta segunda-feira as listas dos seus candidatos à Câmara e Assembleia Municipais de Ribeira Grande de Santo Antão junto ao Tribunal da Comarca Judicial Maria Teresa da Cruz e João Monteiro são os candidatos à Câmara e Assembleia Municipais Teresa Pinto Pedro Pio Lopes diretor de campanha da candidatura expressou satisfação com o processo garantindo que decorreu de forma legal e transparente Tanto não tem apresentar a Ribeira Grande uma equipa pluridisciplinar constituída para encabeçada para a Câmara uma mulher uma mulher de talento uma mulher que sempre dedica a servir a exílio e a ex-conselho tanto rodeado de homens com experiência mulheres também com experiência é uma equipa de experiência de juventude porque a Ribeira Grande precisa de dar uma vir à volta No que se refere à lei de paridade Pedro Pio Lopes destacou que a lista do PICV respeita as diretrizes legais com a distribuição de quase 50% entre homens e mulheres tanto para a Câmara Municipal quanto para a Assembleia Nós temos paridade quase 50-50 para a Câmara não tem 53 para homens 47 para medir na Assembleia ela tem quase 50-50 portanto não tem respeito as leis de paridade portanto obrigado para que a senhora que quer avançar nessa aventura portanto hoje em dia não saber que a senhora aderir a essa luta política mas estes jovens também parabéns por ter abraçado essa luta Pedro Pio Lopes reforçou ainda que a candidatura liderada por Maria Tereza da Cruz está comprometida com uma campanha eleitoral baseada no civismo e no respeito mútuo e destacou a importância de uma disputa política marcada por propostas realistas O MPD também entregou nesta segunda-feira junto ao Tribunal da Comarca Judicial as listas de Armindo Luz e Leida Santos candidatos à Câmara e Assembleia Municipais da Ribeira Grande de Santo Antón de novo Tereza Pinto O mandatário da candidatura António Miranda destacou o trabalho árduo realizado pela equipa para garantir que todos os procedimentos legais fossem cumpridos dentro do prazo estipulado Nós tivemos uma grande maratona para fazer que tudo acontecesse na hora exata o prazo é até amanhã mas trabalhamos com com planificação e tudo já está entregue agora é só esperar a nossa candidatura ser aprovada Sim, tudo tem conformidade da lei da paridade todos os requisitos foram entregues e nós estamos com toda a normalidade A lista segundo o mandatário atende a todos os requisitos legais exigidos e ressalta que a composição da candidatura do MPD foi pensada para promover uma sinergia entre a juventude e as pessoas experientes com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento da Ribeira Grande É uma lista pensada em uma sinergia entre a juventude há pessoas com experiência e pessoas realmente que estão interessadas no desenvolvimento do nosso Conselho e é isso que mais nos motiva O que é que espera de todo este processo e da campanha eleitoral também? Acima de tudo nós esperamos uma campanha com nível cada candidatura apresenta a sua proposta vamos ter simplesmente candidaturas novas e de certeza quem tiver o melhor projeto vai estar na frente e nós acreditamos que esse projeto é o projeto que os ribeiragrandenses precisam mesmo Da lista de candidatura 50% são mulheres e 47% são homens enquanto que para a Assembleia Municipal a proporção é igual No Paulo esta tarde o Tribunal da Comarca Judicial recebeu as listas de Adilson Fernandes e Sandra Galina candidatos do MPD à Câmara e Assembleia Municipais daquele Conselho Teresa Pinto Para Bartolomeu Cruz mandatário da campanha o processo seguiu todos os trâmites legais exigidos incluindo o cumprimento da lei da paridade Não acabado de dar um passo fundamental rumo à vitória do dia 1 de dezembro para não continuar o processo de desenvolvimento do município de Paulo Não acabado de entregar uma lista liderada para Adilson Fernandes para a Câmara para Sandra Galina para a Assembleia Não acredito que é uma lista ganhadora uma lista que está preparada para continuar os desafios que o município de Paulo exige Não cumpri toda a tramitação que tinha que ser cumprida inclusive a lei da paridade não só por questão de paridade mas porque não está a acreditar na capacidade feminina das nossas mulheres e não tem na Assembleia 50% de mulher e 50% de homem já na Câmara não tem 60% de homem e 40% de mulher Além disso o mandatário sublinhou que a juventude tem um papel central na candidatura do MPD para o Paulo Uma lista bastante jovem de modo de poder perceber Paulo é uma terra de juventude e nós o MPD não está a acreditar muito na força da juventude Juventude que é força para continuar a transformar esse município que esse projeto ganhadora que não tem para Paulo e pelas pessoas Em termos de representatividade territorial Bartolomeu Cruz garantiu que a lista inclui candidatos de todas as zonas do município refletindo a diversidade local e o compromisso de servir todas as comunidades O PSV formalizou esta segunda-feira sua candidatura à Câmara Municipal e Assembleia Municipal junto do Tribunal de Comarca de Porto Novo Uma candidatura que, segundo a mandatária Elisa Neves respeita legalmente tudo aquilo que é exigido com uma visão clara e que quer trabalhar para o município de forma transparente honesta e com humildade Arelisa Rodrigues O Partido Africano para a Independência de Cabo Verde foi o primeiro no Conselho do Porto Novo a formalizar a sua candidatura para as eleições autárquicas de 1 de dezembro de 2024 O ato de entrega das listas decorreu na tarde desta segunda-feira e foi acompanhado por alguns militantes do partido e familiares dos candidatos Em declaração à imprensa a mandatária Lígia Neves disse que a candidatura respeita legalmente tudo aquilo que é exigido destacando primeiramente a questão da lei da paridade Entregámos uma candidatura que respeita legalmente tudo aquilo que é exigido e também respeita as exigências do desenvolvimento de Porto Novo atualmente Entregámos uma candidatura que respeita a lei da paridade que é uma exigência primordial e nós concordamos que a lei da paridade é importante porque queremos homens e mulheres a ter igual representação e nós queremos trabalhar para Porto Novo para dar a veja e voz a todas as pessoas Uma candidatura constituída essencialmente por jovens e que segundo Lígia Neves tem uma visão clara do município e quer trabalhar de forma transparente honesta e com humildade Temos uma candidatura que tem sobretudo uma visão clara e que quer trabalhar para Porto Novo de forma transparente honesta e com humildade para todos os portonovenses independentemente da cor da raça da cor política etc e depois da entrega da candidatura esperamos que estamos agora comprometidos e prontos para trabalhar e servir bem o nosso município A arquiteta Elisa Pinheiro é a candidata do partido para a presidência da Câmara Municipal e o engenheiro João Fonseca concorre como cabeça de lista para a Assembleia Municipal do Porto Novo E a terminar o nosso jornal o Sindicato Democrático dos Professores Sindeprof e o Sindicato Nacional dos Professores Sindep formalizaram hoje uma queixa às organizações internacionais acusando o governo de tentar aprovar a todo custo diplomas considerados desfavoráveis à classe A queixa foi entregue hoje na cidade da praia a Organização Internacional do Trabalho com conhecimento da Unesco das bancadas parlamentares Unicef Cplp e do Ministério de Educação no sentido de fazer chamar atenção ao governo conforme avança o presidente do Sindep Jorge Cardoso Nós tivemos necessidade de recorrer a essas organizações internacionais para deixarmos nosso descontentamento e solicitar a intervenção destes neste processo que é um processo bastante delicado para com a classe do Sindep Nós esperamos a intervenção dessas organizações inclusive já começamos a ter por exemplo o Cplp setor de educação que fazemos parte já endereçou uma carta ao governo de Calvert e portanto fazendo chamada de atenção mas neste momento nós estamos a entregar porque isto é diretamente ao OIT com conhecimento das outras organizações a Unicef a Unesco e também das bancadas parlamentares dos deputados e o próprio Ministério da Educação A Presidente do Sindeprof por sua vez avança que já tiveram encontro com os grupos parlamentares sobre a proposta de lei que pretende implementar reforça ainda que há orientações claras da Unesco sobre a classe do centro Nós também queremos os nossos parceiros connosco na verdade já estivemos com os grupos parlamentares já explicamos as razões que esses diplomas não podem passar mas entretanto agora é para dar conhecimento a eles que nós também já entregamos os organismos internacionais a carta para também eles fazerem uma intervenção imediata porque há orientações muito claras da Unesco sobre a questão da classe do centro então é porque o governo está a toda hora a não legitimar aquilo que as orientações que eles têm e então nós estamos a falar com os deputados entregamos a carta aos deputados aguardamos que eles nos chamem também de novo para explicarmos na verdade porque que este diploma não pode passar porque lesa a classe docente na totalidade e nós não podemos e a carta consta exatamente os artigos que são lesados na Constituição Durante a entrega da carta nas instalações da ONU os sindicalistas foram surpreendidos por um forte aparato policial Nós viemos aqui para apenas entregar uma correspondência a essas organizações e deparamos de imediato com a chegada do policial a querer saber se nós estamos numa manifestação e se nós estamos numa manifestação mas não é uma manifestação nós apenas estamos aqui para entregar viemos entregar essa correspondência junto desses organismos que nós sentimos muita falta com a atitude do governo relativamente à classe docente Falar de aparatos policiais isso não nos intimida porque na verdade só viemos entregar uma carta se entregar uma carta já faz aparatos policiais imaginemos algumas ações que os sindicatos não vão ficar parados e vamos ter então os aparatos policiais vão ter que aumentar porque nós vamos continuar nesta luta Os sindicalistas consideram desrespeito total à classe docente afirmaram ainda que a luta continua com o apoio dos organismos internacionais E quando são sensivelmente 19 horas mais de 30 minutos chegamos ao fim do nosso Jornal da Noite de hoje dia 21 de outubro de 2024 só nos resta despedir dos nossos ouvintes com votos de muito boa noite e boa sintonia com a Raide Carte Verde Boa noite Mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile RCV O rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora